Seja muito bem-vindos ao... Quem está falando é o Guilherme E vamos que vamos pessoal Continuar aqui com a nova Programação da semana Conversando Falando aí Sobre vários temas Já percebendo aí que eu estou Um pouco mal de saúde Mas não é nada demais E começando aqui Nessa semana Semana importante Onde vai ter As lutas Dos correios Lutas dos trabalhadores Essetistas E para falar sobre essa Importante mobilização Que talvez resulte em uma greve Convidei aqui a Raquel de Paula De São José dos Campos Militante do PSTU E trabalhadora dos Correios Então Raquel Antes da gente começar Por favor fale um pouquinho De você Para aqueles que ainda não te conhecem Bom, eu sou a Raquel Sou trabalhadora dos Correios Há 23 anos Sou vice-presidente do sindicato Aqui do Vale Que atinge o Vale do Paraíba Todo, né A Serra da Mantiqueira O Litoral Norte Sou militante Da causa das opressões E estamos aí Conversando aí com as pessoas Discutindo os problemas da categoria A gente está em campanha salarial agora E é isso Enfrentando os desafios Desse novo governo A primeira pergunta As aplicações O que vocês estão reivindicando Nessa luta E por que De fazer uma greve Bom, na última campanha salarial A gente Nós perdemos Muitas cláusulas Do nosso acordo coletivo As quais nós estamos Reivindicando novamente Sem dizer de todo Enfrentamento nos últimos anos Contra a privatização dos Correios E Que era uma ameaça Do governo Bolsonaro Inclusive ele dizia Que era fazer a parte Do plano do governo dele E agora Com esse novo governo Com o governo do Lula Que fez também Uma campanha E uma promessa De não privatização Dos Correios Mantendo a empresa Pública Que para nós É muito importante Que se mantenha Pública Porque É um patrimônio Do povo brasileiro Uma empresa Com mais de Mais de 500 anos Que faz Presta serviço Para a população E também Desculpa Mais de 400 anos Que presta Serviço A população Que não é só Um serviço De entrega De Encomendas De cartas De cartas E encomendas Mas também É uma empresa Que presta Serviço social De entrega De remédios De livros escolares É a maior Guardiã Das urnas Eletrônicas Mais segura Foi considerada Mais segura Do que o próprio Exército Então é uma empresa Que para nós Que se manter Essa empresa Pública Para nós É muito importante Mas a custo Do que Essa não Privatização O alto Sucateamento Que ainda segue Dentro dos Correios Com situações Muito difíceis Sem concurso Público Há mais de Dez anos O último Foi em 2011 Então Não privatizar É importante Mas a gente Quer discutir As melhores Condições De trabalho Porque Não privatiza Mas na contramão Sucateia Terceiriza Numa quantidade Enorme Os setores Os complexos Os maiores Complexos Do país A maioria Dos trabalhadores São terceirizados E é uma mão De obra Que é mão De obra Negra Feminina LGBT E E As condições Propriamente Do trabalho O fato De não ter Concurso Público Há mais De dez Anos Isso É um Causador De doenças Ocupacionais Para os Trabalhadores Que tem Adoecendo Cada dia Que está Adoecendo Cada dia Mais a categoria E Com os Projetos De demissões Dos correios Também Tem trazido Prejuízos Porque é uma Categoria Envelhecida Não ter Concurso Público Vai envelhecer Numa categoria Que não tem Trabalhadores São raros Os trabalhadores Com menos De 30 anos E cheio De doença Ocupacional Pela quantidade De serviço E as Cobranças De cumprimento De metas Tem adoecido Físico E mentalmente Os trabalhadores Dos correios Então nessa Campanha salarial Nós estamos Reivindicando As 50 Cláusulas Que foi retirada Do nosso acordo No governo Bolsonaro E claro Nós queremos Avançar O governo Agora Retornou Cláusulas Sociais Que são Muito Importantes Para nós Como Os direitos Das mulheres Dos estudantes LGBTs Tantos outros Que foram retirados Mas as cláusulas Econômicas Elas ainda Estão sendo Em passe De discussão Com a direção Dos correios Então a gente Quer sentar E discutir Essa situação Com a direção Dos correios Hoje Então por isso É possível Que haja uma greve A partir de amanhã A partir das 22 horas Vai estar As assembleias Estão acontecendo Nós aqui Vamos fazer A nossa amanhã Tem outros estados Também estão fazendo E a gente vai discutir Com a categoria A proposta Que a empresa Está fazendo E a possibilidade De avançar E você acha Que existe Clima Dentro da Categoria Para a greve Olha Existe muita Contradição Nessa proposta Que é Apresentada Pelos Correios Para você ter Ideia Eles estão Apresentando Um reajuste Para quem ganha Até 5 mil Mil reais De 250 Reais E A partir Desse valor Não 5 mil Não Até 7 mil Reais Acima De 7 mil Reais 3.57 Que é um pouco Menos que a inflação Né E Sem retroativos Porque o nosso Acordo coletivo Ele é Do mês de agosto Sem retroativos E incorporação No salário A partir De agosto Do ano Que vem Então a gente Vai ter Um prejuízo De pelo menos Um ano Sem a incorporação Do reajuste Que isso é um prejuízo Porque O PEC Que não Incorpora Esse reajuste No salário Ele não vai contar Na aposentadoria Por exemplo Então É a discussão Que nós estamos Fazendo com os Trabalhadores Esclarecendo mais Agora Nesse momento É um jogo De interesses A empresa Faz as propostas Delas Nós dialogamos Com os trabalhadores E no final Nós decidimos Em conjunto Na assembleia É Raquel Você falou De um negócio Bastante importante Que eu gostaria Que você Tratasse um pouco mais Né É O Lula Né Conversando Inclusive Com outras lideranças Né De conflitos Políticos Dos Correios Né Foi bastante Exaltado O fato Do Lula Né Não ter Privatizado Né Tado continuidade Na privatização Dos Correios Né Que é o mínimo Que se espera Né Mas ao mesmo tempo A precarização Né Dos Correios A precarização Do trabalho Da categoria Continua Né É isso Né Como eu estava Dizendo Não Não privatizar Não privatizar Os Correios Para nós É importante Né Isso significa Manter uma empresa Pública De qualidade Porque imagina Os Correios É considerado Um dos melhores Do mundo Mesmo Agora Né Mesmo sem ter Concurso público E com o avanço Do e-commerce Né Que é as compras Pela internet Né É um dos melhores Do mundo Na entrega Com toda Precarização Né Com toda Terceirização Só que A custa Da sobrecarga De trabalho Né Acarreta mais Aumenta mais Os setores De entrega Né A gente tem Um limite De Dez quilômetros Diários Mas a gente sabe Que é muito maior Esse Essa 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 distância Que a gente Percorre Né Porque O que a gente Chama de distrito Que são os locais Onde a gente Efetua entrega Eles estão aumentando A cada dia Ao passo que Não tem concurso público E muita demissão Involuntária De aposentar É involuntária Né É Por conta Da aposentadoria E também Aquele pedido De emissão Incentivado Né Então É o passo Que está saindo Os trabalhadores Dos Correios E não Recontrata Não tem Uma reposição Dessa mão de obra Acaba que Vai adoecendo Os trabalhadores Né E cada vez mais Fazendo mais prejuízo Mas também É um fato Que é importante É a questão Da terceirização Se você For ali Se você Tivesse a oportunidade De entrar Naquele No setor De Correios Que é ali Na Dutra E que agora Vai estar mudando De endereço Que vai para dentro Do Eldorado Que é um prédio Muito maior Com capacidade De aglutinar Mais trabalhadores A gente sabe Que esse número De terceirizado Ele vai aumentar Né E a gente sabe Como que funciona Os serviços Terceirizados Né Salários baixos Sem muitos Benefícios E direitos Né Então assim Todo esse discurso De não privatizar Os Correios A gente Imaginava Que seria Repouso Os trabalhadores Não privatizam Os Correios E manter Um concurso público Mas não é isso Que a gente está fazendo Não está vendo Né O que a gente Tem visto aí A declaração Do presidente Dos Correios O Fabiano Dizendo Que não tem Não tem uma perspectiva De abertura De concurso público Que é muito ruim Né E E considerando Que as cidades Têm aumentado Né Aqui em São José Por exemplo No último período Foi aberto Pelo menos Mais três bairros Aí para entrega Né Que é o Pinheirinho Dos Palmares O Sete Ville E tem mais um bairro Ali próximo ao Sete Ville Que também Vai Vai começar a fazer A realizar a entrega Né E aqui na nossa região As cidades Estão aumentando Cada vez mais Né Então esse déficit De trabalhadores Que é Que é prejudicial Né E Para Tentar Amenizar A situação O que os Correios Faz Terceiriza Cada vez mais Contrata mais Mão de obra Terceirizada Né Com toda a precariedade Que a gente já conhece É Perfeito Raquel 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 Eu gostaria que você tratasse Um pouco mais Né Inclusive Dialogando Né Com a população Né Dos Correios Que utilizam As pistas Dos Correios Qual é Qual é a necessidade Qual que é a importância De Né De Fazer Concurso Público Contratar Funcionário Que não seja Terceirizado Para o serviço Para a população Olha Que já conhece Que já conhecem Estamos falando Estamos falando Estamos falando Estamos falando De concurso público Para dar continuidade Na excelência Da entrega Mas também Para gerar Novos empregos Né Então Inclusive Nós vamos lançar Aqui No Vale do Paraíba Nosso sindicato Nós vamos lançar Uma campanha De assinaturas Né Para ver Se a gente Impulsiona Aí Que o Uma campanha Nacional Para ver se Abre-se O concurso Público Né Porque como eu te falei É uma categoria Que está envelhecida Né Cheia de doenças Físicas Por conta Do excesso De trabalho Você tem ideia Um trabalhador Motorista Hoje Né O carteiro Motorizado Que a gente chama Motorista Ele hoje Ele sai aí Com uma fiorina Com quase 200 encomendas Ele não dá conta De entregar É muita coisa Né Os motociclistas Saem com o baú Lotado De encomendas Todos os dias Né E também Muitas vezes Não dá conta Então É uma combinação Que precisa ser discutida O crescimento Das cidades Não só aqui No Vale do Paraíba A nível nacional A quantidade O crescimento Do e-commerce Que são as compras Pela internet E a necessidade De ter mais Trabalhadores Para dar conta Dessa demanda E também Gerar emprego Para a população Que está desempregada Essa última parte É bastante importante Gerar emprego Para a população E Raquel Fala um pouquinho Da campanha salarial Como que está As coisas Então A gente Já está A gente Espero que a gente Já esteja Na reta final Né Nós estamos Desde Junho Julho Se eu não me engano Já Fazendo as mesas De negociações Discutindo a volta Das cláusulas sociais Porque tem uma mesa Permanente De negociação Né Com representantes Dos sindicatos E representantes Da empresa Que já vem Discutindo Essa coisa De voltar As cláusulas sociais Como eu disse antes São cláusulas Extremamente importantes Que foi retirada Do nosso acordo coletivo Para você ter ideia Foi tirada a cláusula Da mãe Que tem filho menor A necessidade De levar no médico Foi tirada essa cláusula Que a mãe Tinha direito A um dia só Né E agora Se estendeu Para seis dias Né E isso É importante Agora Nós queremos avançar Nas cláusulas sociais Né A gente quer A incorporação Do reajuste Porque veja bem Mesmo no momento De crise Como foi a pandemia Os correios A gente chegou Ter um reajuste Pelo menos A reposição Da inflação O que a empresa Está oferecendo Agora É o valor Abaixo Da inflação Né E aí O maior impasse Que a gente está tendo Aí agora É em relação Às cláusulas econômicas O correio Diz o seguinte Que existe um déficit Na empresa E que a gente sabe Que não é real Isso Né Que é um passivo Né De processos Que Que supostamente Serão pagos Mas serão pagos Algum dia A gente sabe Como funciona A empresa pública Ela tem prazos Dobrado em relação Aos processos Trabalhistas Né Então Ela usa esse argumento De dizer que não tem dinheiro Para dar o reajuste Mas na prática É isso que a gente está vendo Né É isso É o crescimento Cada vez mais Das compras Aí Das encomendas De grande porte Inclusive Né Então A gente Nós queremos discutir Agora As cláusulas sociais Porque é isso No final Que é parte Do que vai fazer A diferença No nosso bolso Né Ela está A direção dos Correios Está oferecendo Um abono De mil reais Que também não é incorporado No salário E como joga Lá no salário bruto Quando vem os descontos Né O trabalhador Acaba ficando Com quase nada Né Porque joga Tudo Lança E desconta Porque aí tem desconto Não só os descontos normais Mas tem o desconto De imposto de renda Né Que vai impactar No salário do trabalhador Então Nós não somos Muito a favor Desse abono Nós queremos Que a empresa Apresente Um índice De reajuste E que ele esteja Incorporado imediatamente Inclusive com o retroativo Né Desde o início Da nossa negociação Por isso que as assembleias Estão acontecendo Até agora Tem 21 Nós somos 36 sindicatos A nível nacional Até agora 21 sindicatos Já assinou A favor Desse acordo Né E os restantes Vão realizar Assembleias Entre amanhã Até Do dia 19 Até o dia 21 E a gente Fica aguardando Porque tem que ser A maioria dos sindicatos A assinarem Né 50% mais um Para dar coro Para legitimar A assinatura Do acordo Raquel Muito se fala Do arcabouço fiscal Né Critica E critica Ao meu ver Com bastante Razão De que forma O arcabouço fiscal Ajuda No subcretamento Dos correios É que Ele tira investimentos Né Ele tira investimentos É No serviço público Por exemplo É É O governo Vai ter que tirar O dinheiro De algum lugar Para poder É Bancar O arcabouço fiscal Né E com certeza O correio Está na mira Né É uma empresa Altamente lucrativa Né E E com certeza O É possível Que o Que o governo Se utilize Né Dos rendimentos Dos correios Para dar conta É uma Uma faca de dois Gomes Que ao mesmo tempo Que tira Parte dos investimentos Nas empresas Públicas Não dá reajuste Aos trabalhadores Né Pode ser que use O lucro dos correios Para Para manter E cumprir Com o compromisso Do arcabouço fiscal Né Sim E o mais Interessante Né Que Que eu Conseguei Que a gente Falar Que O Mesmo Que o Que colabora Com o Cateamento Das Públicas Que você Comentasse E abre Caminho Para falar Se aí Do discurso Da privatização Que privatizando Melhora Gostaria que você Comentasse um pouco É Pois é Porque tira Né Não é só Das empresas Públicas Mas Você vê Essa Reforma Do ensino médio Essa é uma Discussão também Que é parte Dessa Desse Debate Do arcabouço Fiscal Né Porque Esse novo Ensino médio Tira totalmente O investimento Na educação Né Fazendo com que Boa parte Da juventude Não tenha acesso Aos cursos Universitários Né Então Também tira Do INSS Né O quanto é Importante É Ter o serviço Né Médico Pelo INSS É Tira investimento De vários setores Públicos Que atende Quem? Atende Essa massa Aí Que está Empobrecida Cada vez Mais empobrecida Com os baixos Salários Né Cada vez Mais precarizada Também Né A quantidade De pessoas Morando na rua Por exemplo Agora Um pouco Antes de falar Com você Eu estava Vendo uma Reportagem Da quantidade Que tem Crescido Os moradores De rua Parece que Agora Cada Mil 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 Pessoas Mil Brasileiros Pelo menos Um Mora na rua Né E o próprio Governo Dizendo Que pode Ser muito Maior Porque Essa conta Aí Ela não Está Batendo Com a Quantidade De gente Mora na rua Isso Significa Que é O reflexo Do empobrecimento Das pessoas Então Quer dizer É tirar O dinheiro De quem Mais precisa Para dar Para banqueiros E os grandes Empresários Né Então É É uma Situação Que A gente Não esperava Que muitos De nós Não esperavam Nesse governo Mas é a Realidade Do que Está Acontecendo É É a Mesma Política De governar Para os Ricos E milionários Enquanto A população A juventude Que também Não consegue Emprego Por conta Não consegue Emprego Que também Não consegue Avançar Na sua Formação Né E essa Situação Que a gente Está Vendo Né E Opa Aqui E Caquel Primeiramente Peço Para desligar O microfone Né De um Trabalhador Correio Cortou Seu áudio Eu não O vi Está Cortando Está Cortando Tá Hoje Qual é O salário Base Dos Trabalhadores Dos Correios O salário Base Hoje Chega Mil Mil E setecentos Reais Pouco mais Que o salário Mínimo Né Pouco mais Que o salário Mínimo E aí Cabe aquela Pergunta Com Mil Setecentos Reais Dá para Sobreviver Pois é Não dá É claro Que a gente Tem alguns Benefícios Que ajudam Por exemplo Tem uma Discussão Bem chula A gente De tempos Em tempos Ouve Que é a questão Do nosso Vale alimentação Só que as pessoas Não entendem Que das estatais Os Correios É o menor salário Entre as estatais E esse A questão Do Convento Do Vale alimentação Ele é um complemento Desse nosso Baixo salário Agora tem Um outro fator Que vale a gente Também dizer É que Nós temos Um plano de saúde Hoje Que foi Totalmente Modificado Terceirizado E a gente Antes a gente Tinha um plano de saúde Que era próprio Dos Correios Agora teve Essa mudança E Uma família média Por exemplo De pai, mãe E dois filhos Chega a pagar Só de mensalidade Para você ter ideia 700 reais Só de mensalidade Isso se não usar Absolutamente nada Se não tomar Uma injeção Se não tomar nada Porque Se usar Tem A coparticipação Que aumenta Isso está fazendo Pelo menos 40% Dos trabalhadores Está saindo Do convênio médico Porque realmente Ou você escolhe Ter um salário Que é para você Sobreviver Ou você ter saúde Que também É outra discussão Que nós precisamos Trazer à tona Essa discussão Da questão Do convênio médico Então É difícil É isso que nós estamos Conversando aqui Cada vez mais precarizando Diminuindo o salário Envelhecendo a categoria Maravilha Maravilha Eu espero Sinceramente Não ver Esse tipo De discussão Que eu vou Perguntar agora Caso Tive A greve Dos correios Mas A gente Sempre escuta Que os correios São de direita São aí Gente Que apoia o Bolsonaro E que não se deve Fazer greve No atual governo Eu gostaria Que você Respondesse Esse tipo De acusação Que tem muita gente Que se reivindica De esquerda Que reproduza Esse tipo De discurso Olha Nos correios Tem trabalhador Como em qualquer Outro lugar Teve uma parcela De trabalhadores Que realmente Votou No Bolsonaro Mas Por conta De um Descontentamento Porque Das estatais Que existem No país Hoje Os correios É onde tem Os trabalhadores Mais precarizados Então a experiência Que nós tivemos Com os governos Anteriores A Bolsonaro Com o governo Do PT Que foi O governo Que mais aprofundou A privatização Muito mais Que o Fernando Henrique Então nós tivemos Uma amarga experiência Também No governo Do PT A gente Viu Cada vez mais Implantando A terceirização A gente A gente Viu Cada vez Mais A gente Ter direitos Retirar direitos No governo E Cada vez Mais A privatização Para você ter A ideia Nós fizemos Inúmeras Greves Acampamentos Em frente Ao Congresso Nacional Fizemos Muita luta Para Abarrar A privatização No governo Do PT Então não foi Fácil Para nós Então se Houve um descontentamento Da população De um setor Da população Que Que falou assim Não Estamos de saco cheio De isso daqui Vamos tentar outra coisa Isso acho que foi geral Não foi só Com os trabalhadores Dos Correios Foi um Sentimento Geral não Mas um sentimento De uma parte Dos trabalhadores É claro que Hoje O trabalhador Ele vai criando Outras ilusões Também Porque essa ilusão Que o trabalhador Tem que o governo Ele pode resolver Os nossos problemas E para nós Não é isso Quem tem As condições De resolver Os nossos problemas Somos nós mesmos Então vai se criando Também outro tipo De ilusão Com os governos Como também Agora no governo Do PT Existem várias ilusões Mas ao passo Que os trabalhadores Vão fazendo As suas experiências Com os governos E aí é que Vai vendo Que quem tem que pegar O nosso futuro Pelas mãos Somos nós mesmos A classe trabalhadora Sem nenhuma confiança No governo Porque a gente sabe Que se um É um Toma lá Da cá Eu te dou aqui Mas ali na frente Eu tiro E no final Quem sofre Toda a consequência Somos nós Então nenhuma Confiança nos governos Independente De que esteja À frente Desse país A gente tem Que confiar Na capacidade Que os trabalhadores Têm de lutar Isso sim Agora Esse foi um fenômeno Que não aconteceu Só na categoria De Correios Aconteceu Servidores públicos Metalúrgicos Químicos Enfim Toda A classe trabalhadora Teve uma parcela De pessoas Que votou no Bolsonaro Que eu não diria Inclusive Que boa parte São o Bolsonaro O clássico Bolsonaro Que a gente conhece Mas Uma parte Que se desiludiu E apostou Numa outra alternativa Maravilha Então Então Raial Estamos Encerrando aqui Mais uma Entrevista Do Mesa de Debates Estou melhorando Aí Primeiro Estou melhorando De saúde Então Não quero arriscar Fazer uma hora Para não Sair prejudicado Mas Enfim Quero agradecer A Sua participação Espero Que eu consiga Estar lá Amanhã E passo A aula Para Para você Fazer suas Considerações Finais Bom Primeiro Agradecer O convite Guilherme É sempre Bom a gente poder Dialogar E ter espaço Para dialogar Sobre os nossos Problemas E que A gente vai estar Conversando também Com a população No próximo período A questão Da situação Dos Correios A necessidade De ter concurso Público E É isso Te agradeço Te desejo melhoras Te cuida Toma bastante água Suco Chazinho Para ficar bom logo E amanhã Se der Aparece lá Obrigada Para todo mundo Que está assistindo Maravilha Então Não se esqueça De ver no canal Podcast Mesa de Dias Curta Compartilhe Comente Os nossos Vídeos Segue a gente No Instagram TikTok E Facebook Além disso Né Quem puder Contribua aqui Com o nosso Pix 185 007 08 007 E o Padrim www.com.br A podcast Mesa de Dias Então Iniciou mais uma Semana Né Do canal Uma semana Que vai Como falei Vai ter bastante Luta aí Para poder Acompanhar Abraço E fui Acompanhar Acompanhar